Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Impressionante isso que João Gomes acabou fazendo com o Juan Vito Vaquerinho Dono do Hit, amanheceu Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, não sei se vocês sabem, mas Nessa altura do campeonato é impossível não saber quem é o Juan Vito Ele que está fazendo um sucesso gigantesco nas redes sociais com a música Amanheceu Música essa que já entrou no repertório de diversos artistas Como Wesley Safadão, Chão de Avião, Unha Pintada Entre diversos outros artistas Amanheceu E eu sozinho aqui no Bar Saudade da Morena Coração doeu Mandei mensagem e eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo que você Para vocês que não sabem, Juan Vito Vaquerio Ele é natural da cidade de São Félix, na Bahia Mas atualmente mora na cidade de Muritiba Ele começou a cantar quando tinha em torno de seus dois a três anos de idade Muito novo, cantando na igreja Atualmente ele tem apenas oito anos de idade E uma grande curiosidade que a música Amanheceu é sua composição Ou seja, é algo impressionante Uma criança de apenas oito anos de idade compor uma música com essa letra E o que acontece rapaziada? Diversos artistas colocaram essa música no repertório E Juan Vito Vaquerio acabou gravando ela com a dupla Iguinho e Lulinha E recentemente quem ligou para Juan Vito Vaquerio foi João Gomes Algo impressionante Até porque João Gomes, hoje sem sombras de dúvidas É um dos artistas mais conhecidos aí da música nordertina E ligar para Juan Vito Vaquerio, cara É algo muito bom É algo emocionante Veja só a ligação que eles conversaram E dá para ver nitidamente no olhar de Juan Vito Vaquerio Ele bastante emocionado E ele não acreditando nessa atitude que João Gomes teve com ele E aí então, meu bem? Como é que o senhor está? Oh, bem demais Meu caro, olha aí Ele é máquina Olha ali para a luz Olha ali Tem uma ponta nele aí? Ele é... Prestado É bom E aí, quanto anos você tem, velho? Tenho oito anos Oito, rapaz, velho? Aí, que benção Eu comecei a cantar com sua idade Mas eu cantava na igreja, velho Eu também, que eu cantava na igreja Aí, ó É isso, é pequeno, rapaz Vai ficar grandão, igual a igaragão Vai derrubar boi na faixa É ou não é? Não escutou, não? Quando você crescer vai ficar grandão Que nem igaragão, derrubando boi na faixa É ou não é? É O canário Valeu Um dia eu vou cantar muito com vocês São muito seu fã, viu? Não E vocês gostam de escrever, né? É Olha o aluninho aí, ó Olha aí, ó Bora, gão E aí, rapaz? Cuide, rapaz Cadou todo esse menino? Não tem, tá mais nó aqui agora Bora mais um Eu mesmo Valeu, João Valeu, compadre Um abraço, tá? Valeu Se você tá a vontade Em qualquer hora do dia Eu posso pegar no carro Ela ia assentar Boa Valeu Valeu Vou soltar um palinho aqui Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou que você aceitava o raqueiro Vem Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer lá o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Vem Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer lá o dia inteiro Amor Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Show! Valeu Valeu Enfim na cabeça Então você tá aqui Amanheceu Amanheceu Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Que é pra gente fazer Muito obrigado Muito obrigado Por vocês assim até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Vem pro seu raqueiro Obrigado.